E aí pessoal, bem-vindos a mais vídeo de análise aqui no canal, o Ereton Silva aqui e hoje vamos dar uma olhada no Ethereum, o Ethereum que desde a última análise para vocês desde que a gente trouxe uma análise, o preço estava aqui nesse ponto, eu tenho comentado com vocês que seria o ponto de stop, quem stopou a operação se deu bem, o preço acabou caindo bastante caindo ali de 660 dólares para 400 dólares, abaixo de 300 ali, chegou a bater quase 350 dólares então quem vendeu ali, fez uma boa venda no Ether, nesse momento a gente está num suporte muito forte essa região do Ethereum aqui é um suporte muito forte e que deve segurar o preço por um bom tempo mesmo que o Bitcoin siga em queda, ele deve sim segurar o preço por um tempo o que deve acontecer é o seguinte, primeiro aqui a gente deve ter um pullback, o preço romper um suporte importante para depois voltar a cair caso a gente continue em tendência de baixa com o Bitcoin e se o preço reverter, se ele fizer a primeira onda, cair um pouquinho e depois subir a gente pode ter a reversão de tendência, mas enquanto isso não acontece, não recomendo compra no Ethereum a não ser que você tenha as suas compras baseadas em fundamentos, em gráficos, aí é outra história eu sempre falo para vocês a diferença, quem investe por fundamentos é outra história, não deve considerar as minhas análises quem investe por gráficos deve ficar atentos aos pontos que o gráfico dá nesse momento o preço está num suporte forte, existe uma boa probabilidade sim, dele dar uma subida interessante aqui nos próximos dias mas por que? Bateu no suporte forte, já caiu fortemente, se a gente pegar o Fibonacci aqui a gente pegar aqui uma extensão de Fibonacci, a gente vê que o preço caiu quase lá no 100%, 100% seria de 200 e poucos dólares mesmo assim o preço tem uma boa chance de fazer um pullback aqui, corrigir um pouco para depois cair novamente ou então reverter, ele pode muito bem subir um pouco, cair um pouco e depois reverter fazendo pivô de alta mas enquanto isso não acontece, não façam operações compradores, vale mais a pena esperar, ser um pouco mais paciente e aguardar novos pontos no Ether, ele está do mesmo jeito praticamente que o Bitcoin só que mais feio ainda, o Ethereum caiu mais que o Bitcoin, enquanto o Bitcoin ele meio que está nessa região aqui o Ethereum caiu mais uns 3 semanas adiantado, se adiantou o movimento então seja um paciente em relação a isso, no longo prazo não é um bom momento para compra vale a pena aguardar um ponto de reversão, mais um sinal, pelo menos aqui um pivô de alta no gráfico diário para ter mais certeza e no curto prazo, nos gráficos de 1 hora, gráficos de 4 horas, para quem busca fazer um trade mais pequeno o que a gente pode fazer? a gente pode vir aqui e observar essa linha de tendência a partir desse ponto aqui vocês veem que tem uma LTB importante se essa LTB importante sendo rompida a gente observa uma força compradora e pode buscar um trade mais curto nada de trades longos nesse par se você está buscando um trade mais curto aí no Ether como eu já falei, o que vale a pena que seria tentar pegar esse pullback apesar de ser uma coisa contra a tendência se ele fizer um pivô de alta nos gráficos menores, fica mais interessante mas enquanto isso não acontecer, vale mais a pena operar vendido ou seja, buscar operações de venda em vez de ficar procurando comprar, procurando comprar sejam pacientes e aguardem o período de baixa passar enquanto a gente tem um período baixista no mercado o melhor é ficar de fora, independente se você tem dinheiro para investir ou não ah, mas eu não vou ganhar dinheiro se eu não comprar, etc cara, é melhor ficar de fora e não ganhar nada do que sair perdendo dinheiro fazendo bobagem então, basicamente é isso uma análise bem rápida do Ether para vocês só mais para informar como terminou aquela última análise o preço caiu bastante e deve continuar caindo nos próximos meses o viés de mercado é baixista pelo menos no Bitcoin as coisas estão bem complicadas então, sejam pacientes e busquem fazer trades mais conservadores busquem operações mais conservadoras e sempre seguindo a tendência para não levar uma pancara de surpresa então, basicamente é isso, pessoal se você gostou, deixe o seu gostei se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos não deixe de conferir os outros vídeos do canal lembre-se de clicar no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal e a gente se vê na próxima see you next time